. 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 Isso, isso. Gente, pra quem não sabe, Marlene tá fazendo as coisas aqui pra mim que eu não posso fazer muito aí. Marlene tá aqui comigo fazendo, me ajudando, né? Aí quando chega uma visita ela já escalda logo. Vocês veem aí nos stories, né? Ela já escalda logo, porque aqui não é casa da mãe Joana. Pra todo mundo vir comer. Não, meu amor. É, Marlene? É, Marlene. Até agora tem duas pessoas pra humilhar. Já estou na casa. Mas já vai embora, já. Já vai embora já, meu amor. Gente, eu vou fazer uns perguntados com Vanessa hoje sozinha. Senta aí. Pode perguntar tudo, viu? Pode perguntar tudo que Vanessa responde tudo. Não tô nem aí. A pastora que se segure. Já comei a casca nele. As coisas dele já tá ali pra dar banho, que vai Vanessa. Porque eu botei a roupa ali pra bater. Aí é isso, né? A Maria Marlene. Marlene. Chegou na hora certa de lavar. Chegou dando de alguém pra lavar roupa, né, Marlene? Eu já tô de babá aqui hoje. É, Vanessa, pode botar a menina na cama. Você pede a bitinha lá e você estende. Ele tem que ficar no golo. Olha, tia bitinha, como é bandida. Olha, Vanessa, você lava. Não, não. Tia bitinha, deixa de maluquice. Que a senhora é mais lado, mas a senhora alcança naquela cordinha ali, viu, meu amor? Olha, eu dei alta, mulher, pra poder não fazer nada. Pai, com esse negócio de que tá doente da perna, agora toda hora quer tomar suco, Marlene. O que é isso? Eu tô nem tendo isso. E você, Tana, ainda, Marlene? Ele pediu suco, chegou a ver que ele tá tremendo. Tremendo. O que é que tem a ver a perna com suco, Vanessa? Me diga. Ele tá doente da perna, não é da mente, nem do barco. Pois é, nem da barriga. Ele com esse negócio de doença dele. É. Olha como fica. Pra dizer que tá doente, tem que tomar líquido. Me deixa, viu, que não tá nem com diarreia pra tomar líquido. Pra dizer que é água, meu amor. O que hidrata é água, né, Marlene? O que hidrata é água, purifica a alma. É, pois. Água, você que precisa. Água, você vai...